Com a confirmação de Logan Sargent, o grid para a Fórmula 1 2024 está completo. E neste vídeo, vamos passar equipe por equipe e o que acho de cada dupla e a expectativa para a próxima temporada. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, quem acompanha a Fórmula 1 já sabe como está o grid para o próximo ano. Mas para você que às vezes está chegando agora ou não acompanhou tanto, vamos passar equipe por equipe. Gostaria de começar com a equipe Williams, que foi a última a anunciar a sua dupla de pilotos. Alexander Albon e Logan Sargent continuam para 2024, sendo que a escolha do americano foi um pouco polêmica. O pessoal esperava talvez Drogovic no lugar de Sargent, mas a Williams optou pela segurança de trabalhar com um piloto que já conhece, que traz um grande aporte financeiro e que é tido por muitos comentaristas como um bom piloto, mas que subiu cedo demais. Se esse é verdadeiramente o caso, só vamos descobrir ano que vem. Mas fato é que Albon já se demonstrou um piloto capaz, um piloto que vai entregar pontos para a equipe, enquanto o Sargent é uma grande incógnita e pode ser aquele cara que vai, entre aspas, afundar a equipe. A minha expectativa é que a Williams dê um salto um pouquinho maior no ano que vem, até porque está sendo muito bem gerida pelo James Valdes, que tem uma mentalidade de arrumar a equipe sem tomar promessas impossíveis, como fazia o pessoal ali da Alpine, por exemplo. Então há uma boa expectativa em cima da Williams, não de que vá brigar por pódios, mas quem sabe figurar um pouquinho mais entre os pontos, tendo um carro um pouquinho mais competitivo, já que é uma equipe que está passando por um processo, até o momento, muito bem sucedido de reconstrução. A Alfa Romeo é mais uma equipe que mantém a sua dupla de pilotos, com o experiente Valtteri Bottas e o jovem Guan Yu Zhou, ou Joe Guan Yu. A Alfa Romeo foi uma das grandes decepções da temporada 2023, e no ano que vem, na verdade, não estará mais na categoria, será a equipe Sauber, que é quem empresta o desenvolvimento, a equipe, para o nome Alfa Romeo. Então nós teremos uma equipe que não vai ter mais o apoio de uma gigante, porém chegando o apoio da Audi, que é maior que a Alfa Romeo, pelo menos nas últimas décadas tem sido maior que a Alfa. Bottas e Joe têm a missão de levarem esse carro a um nível de performance maior, e se credenciarem também a uma vaguinha na equipe Audi 2026. Então esse período na Sauber vai ser quase um estágio, quase um período de avaliação para esses pilotos, e o ano que vem é crucial, principalmente para o Bottas, que teve uma temporada muito abaixo do esperado, e já tem uma certa idade, é um piloto que não vai ter aí 10 anos de carreira pela frente, como o Guanio Joe, por exemplo, pode ter, e se mostrou um piloto mais maduro nessa temporada. Eu não espero grande coisa da Sauber, acho que eles vão manter o mesmo nível de performance, e vão estar olhando mais para 2026 mesmo. Não faria sentido injetar muito dinheiro num projeto que a recuperação seria muito difícil. Por isso, a Alfa Romeo, ou o Sauber, no caso do ano que vem, é uma equipe que pode até mesmo se tornar a pior do grid em 2024. Na Alfa Tauri nós temos uma mudança se comparada ao início do ano, mas se você olhar para o final da temporada não mudou nada. A dupla de pilotos será Tsunoda e Ricardo. A equipe B da Red Bull começou o ano com o Nick De Vries sendo o titular, junto Tsunoda, mas trocou pelo australiano Ricardo pelos maus resultados. Ricardo, então, até fez algumas boas corridas e vem demonstrando ser um piloto mais confiável, principalmente no feedback, o que foi, inclusive, bastante elogiado. O final de temporada da Alfa Tauri é animador para a torcida, pelo simples fato que já começaram a copiar a Red Bull e apresentaram um carro muito mais estável e rápido do que, basicamente, 80% da temporada. O que se espera para 2024 é uma equipe muito mais parecida com a sua equipe irmã e que deva brigar ali no meio de pilotão pelos pontos com mais consistência. Então, não ache que a Alfa Tauri vai simplesmente figurar entre as últimas, porque pelo menos o planejamento não é esse. Existe, sim, uma expectativa. Eles vão mudar de nome, de logo, mas a ideia da equipe é mesmo ter um resultado muito mais forte no ano que vem, ao invés de simplesmente esperar a temporada 2026 com o novo regulamento. Então, olho nessa Alfa Tauri e também no Ricardo e no Tsunoda. O Tsunoda apresentou maturidade nessa temporada e o Ricardo mostrou que, pelo visto, vai se encaixar melhor com esse carro do que com a McLaren. A equipe americana Haas vai manter a dupla Magnussen-Huckenberg, que se mostrou uma dupla que se completa em determinados pontos. Magnussen precisava de alguém para fazer ele sair da zona de conforto e Huckenberg calou a boca de muita gente mostrando que ainda tem ritmo para andar bem mesmo com um carro tão ruim. É claro que a Haas é aquela equipe que já não gera tanta expectativa, pelo simples fato que todo ano eles até conseguem um resultado bom aqui e outro ali no início da temporada, mas depois caem muito de produção. E é um carro também que costuma ir bem no qualifying, mas na corrida simplesmente fica muito para trás, às vezes sendo até mesmo a pior equipe. Por isso, a expectativa com a Haas é nula, a manutenção dos pilotos vejo com bons olhos, são dois pilotos experientes que ainda tem uma lenha para queimar e não tem hoje no grid, talvez, um piloto jovem que enche os olhos das equipes. Eu sei, você vai falar do Drogovic, mas eu não sei qual é o tipo de avaliação dele internamente, por mais que para a gente aqui fora pareça muito boa, parece que o Drogovic causa um impacto positivo. Mas a Haas tem uma dupla de pilotos legal que se entregarem um carro competitivo vão dar trabalho nesse meio de pelotão. Já a francesa Alpine também mantém a sua dupla de pilotos, que é uma dupla boa também, Gasly e Ocon, dois pilotos que já não são jovenzinhos, mas que têm sim ainda uma longa carreira pela frente e que são capazes. São dois vitoriosos, o Gasly venceu em Monza em 2020 e o Ocon na Hungria em 2021. Dois pilotos que são rivais já há alguns anos, tem aí questões pessoais envolvidas, que não é o caso aqui. Mas é uma equipe que, como falo para vocês, e como foi dito no nosso vídeo de análise da temporada, até pelo Thiago, do Fórmula Brum, é uma equipe que não anda para frente. Eles são bagunçados internamente, não querem colocar o dinheiro necessário para poder vencer, para poder subir. Então é uma equipe que sempre está estagnada no meio de pelotão. Isso desde 2007. Por isso, eu acredito que não vai mudar muito o que a gente já sabe da Alpine. Vai ser uma equipe só para fazer uma graça ali no meio de pelotão. Talvez uma corrida ou outra apareça ali bliscando um pódio, caso tenha um caos ali na frente. Mas, no geral, é equipe para brigar por pontos. Eu não confio na Alpine por conta da má gestão que é feita há anos e anos. É uma pena, porque dinheiro para poder estar lá na frente tem, mas é uma equipe que simplesmente não quer vencer. E uma equipe que não quer vencer vai ficar sempre nesse meio de pelotão mesmo. A equipe Ferrari decidiu manter a sua dupla Leclerc e Sainz para 2024, o que também é um pouco surpreendente, já que o Sainz é muito cotado para sair da equipe. O Leclerc também foi muito ligado à Mercedes, mas acabou que nós tivemos a manutenção dessa dupla. É uma das melhores duplas, é uma dupla bem equilibrada. Leclerc é um piloto extremamente rápido de volta rápida, talvez o mais rápido do grid atual. É também um piloto rápido de corrida, apesar de ainda ter uma certa inconsistência de ritmo. Já o Carlos Sainz não é um piloto tão rápido quanto o Leclerc. Porém, ele é um piloto mais inteligente, mais cerebral, e parece que sabe lidar melhor com acertos do carro. Então é uma dupla que se completa, tanto é que ficaram muito próximos no campeonato, os dois passaram por vários problemas na temporada e ficaram muito próximos na tabela de pontos. É uma dupla equilibrada e que pode sim causar muito dano, vamos assim dizer, se tiver um carro competitivo. A Ferrari teve seus lampejos na temporada, inclusive foi a única equipe que bateu a Red Bull, no caso em Singapura, com o Carlos Sainz. E há uma expectativa de um projeto muito mais refinado e rápido para o ano que vem, inclusive falando até mesmo em briga por título. Por isso, a Ferrari é a primeira equipe que aparece aqui que existe uma expectativa grande para 2024. A dupla é muito forte, se os meninos amadurecerem um pouco mais, vão dar muito trabalho. E também, se a equipe conseguir corrigir alguns erros fundamentais de conceito, coisa que no final da temporada 2023 parece que conseguiram, podemos sim ter uma Ferrari brigando mais à frente, mais próxima da Red Bull. Vamos aguardar para ver, porque existe muita expectativa, na verdade sempre existe, né, com a Ferrari. A dupla da Mercedes também continua com o heptacampeão Lewis Hamilton e o jovem promissor George Russell. Hamilton renovou por mais dois anos, depois daquela novela da renovação. Russell tem também um contrato longo com a Mercedes e é uma equipe que também existe muita expectativa, porém, a realidade talvez seja um pouco mais dura para essa equipe do que para a Ferrari. Isso porque a Mercedes já confirmou que vai ter que fazer um carro do zero, um conceito do zero, com tudo que aprenderam nessas últimas duas temporadas. Então, para você alcançar a Red Bull ou até mesmo a Ferrari, é muito mais difícil. Você precisa acertar muito a mão no desenvolvimento do carro. O mais provável é que a Mercedes, mais uma vez, fique brigando ali por terceiro lugar e que a Ferrari tenha um gapzinho maior para a equipe. Hamilton ainda mostra que tem lenha para queimar, que é um heptacampeão com uma curva de declínio mínima. E eu digo mínima porque é natural da idade, as pessoas gostam de criar tempestade em copo d'água. Hamilton já tem seus 38 anos de idade. É natural que o piloto comece a entrar numa curva de declínio a partir dos 36, 35 mais ou menos. Isso eu estou falando de estudos físicos sobre esportistas. E Hamilton ainda está em altíssimo nível. Ele é aquela exceção, como nós já citamos o Alonso, por exemplo. Você vê que Schumacher, Raikkonen, Vettel, Button e vários outros campeões não conseguiram chegar aos 38 anos nesse nível de performance. Então, Hamilton ainda tem o que demonstrar, enquanto o Russell é aquela promessa que em 2023 confesso que esperava um pouquinho mais de consistência dele. É um piloto que sumiu em determinados momentos. Vamos ver se para 2024 ele consegue melhorar essa perícia com o carro e consegue ser mais consistente para entregar melhores resultados. Ainda mais se eles quiserem bater a Ferrari, que como eu disse, em tese, falando hoje, a Ferrari teria uma leve vantagem em desenvolvimento para o ano que vem. A equipe Red Bull também mantém a sua dupla de pilotos, no caso Verstappen, o tricampeão consecutivo, e Sérgio Pérez, que está com a corda no pescoço, querendo ou não. Pérez vive com a sombra do Ricardo e a temporada de altos e baixos de 2023 com certeza colocou uma pressão que ele não esperava. Talvez 2024 seja a última temporada de Pérez e a última chance de vencer um título mundial. Ele vai ter que ir para o tudo ou nada, vai ter que realmente apresentar uma performance muito mais forte. Lembrando que as vitórias que ele teve no início da temporada 23 tiveram muito do impacto do Verstappen estar largando mais atrás. Então Pérez meio que nunca teve uma chance real contra o Verstappen e ele vai precisar subir um nível se quiser bater o holandês. Até porque já estão comentando por aí que tem uma cláusula no contrato do Pérez que se nas primeiras corridas ele não performar, Daniel Ricciardo assumiria e o Pérez nem iria para a AlphaTauri, quem iria seria o Leon Losson. Então vamos ficar de olho nisso aí porque onde há fumaça há fogo, quem acompanha a Fórmula 1 há alguns anos sabe muito bem disso. Mas a expectativa para a Red Bull é manter um carro de altíssimo nível, o Adrian Neal já está trabalhando em melhorias e o Verstappen obviamente está no auge da carreira. Vai ser uma dupla muito difícil de bater, então se a Ferrari, por exemplo, chegar a brigar lá com a Red Bull, você vai precisar ter um piloto extremamente inspirado para bater o Verstappen e evitar o tetracampeonato consecutivo, coisa que não acontece desde o que? O Sebastian Vettel, 2010 a 2013. Então a expectativa para a Red Bull é sim de uma temporada de domínio, é de uma temporada em que o Verstappen vai aumentar recordes, vai vencer inúmeras corridas e a equipe vai ser campeã com muita antecedência. Talvez não com antecedência e a facilidade de 23, mas a expectativa é que a Red Bull ainda seja o carro dominante e é claro, do ponto de vista de quem gosta de corrida, de quem gosta de disputa, isso não é tão atrativo. Agora, do ponto de vista de quem gosta de olhar para o lado histórico, de ver recordes sendo batidos, nós estamos vivendo eras, né? Era Schumacher, era Vettel, era Hamilton, agora a era Verstappen. Essa é a expectativa, vamos ver se é isso que vai acontecer mesmo. Na Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso mantém a dupla, sendo que o Stroll tem toda aquela conversa de que ele não quer continuar na Fórmula 1, ele se mostrou desinteressadíssimo na categoria em 2023, só que no final da temporada, curiosamente, começou a andar muito bem, para o padrão do carro, claro. Já Fernando Alonso entrou naquilo que falei do Lewis Hamilton, ainda está mostrando uma performance que não era esperada para um cara de 41, 42 anos. O Stroll está sempre com a corda no pescoço do ponto de vista dos torcedores, mas com a vaga garantida por conta do seu pai. Já Alonso é uma grande incógnita se ele fica para além de 2024. O carro da Aston Martin precisa ser melhor compreendido. Eles copiaram, vamos assim dizer, com sucesso a Red Bull. Deram um salto gigantesco de uma temporada para outra. Porém, não conseguiram desenvolver porque não compreendiam o conceito. Eles copiaram, mas não compreendiam. É tipo o aluno que copia o dever de casa do outro na escola, mas não sabe como chegou-se aquela resposta, como chegou-se naquele resultado. Ele só copiou. É basicamente isso a Aston Martin. Ela copiou, conseguiu um bom resultado, mas depois, quando o conhecimento foi exigido, ela não conseguia desempenhar. Então vamos ver se eles conseguem desenvolver agora um conceito que ande muito forte e que eles compreendam para poder desenvolver ao longo da temporada. Vocês viram claramente como as equipes evoluem ao longo de um ano. A Aston Martin não é que ela piorou. Ela realmente não conseguiu evoluir e as outras ficaram meio segundo, até um segundo mais rápidos, enquanto a Aston foi ficando para trás em termos de tabela. Existe uma expectativa, claro, porque é uma equipe que deu um salto muito grande nessa temporada, mas somente em 2024, ali na pré-temporada, a gente vai saber se dá para confiar na Aston ou não. Por último, mas não menos importante, temos a McLaren. McLaren que tem uma dupla de pilotos extremamente promissora. Lando Norris e Oscar Piastre, também mantendo a dupla de 2023. Lando Norris, um jovem que já está estabelecido, que aos poucos tem mostrado mais maturidade, mais consistência, resultados mais fortes, tem se mostrado uma opção extremamente viável para uma equipe de ponta. Quando eu digo de ponta, é porque a McLaren ainda não está ali naquele nível da Red Bull. Mas é claro, terminou a temporada andando mais que Ferrari e que Mercedes. Então, há uma expectativa do salto da McLaren. Eles conseguiram, dentro de uma mesma temporada, dar um salto de um segundo. Eu não me recordo de ter visto isso desde 2006, que é quando eu acompanho mais sistematicamente a categoria. Não me recordo de ter visto algo parecido. Uma melhora de um segundo num espaço de tempo tão curto, dentro de uma temporada. E esse um segundo não é um segundo, com todo mundo evoluindo um segundo. É um segundo, com todos evoluindo ali, meio segundo, e ela conseguindo ainda tirar um segundo de desvantagem. Ou seja, melhorou um segundo e meio, vamos assim dizer. A McLaren tem um salto fantástico. Há muita expectativa. Já vejo jornalistas, analistas falando que a McLaren pode ser a principal ameaça para a Red Bull ano que vem. E vamos torcer para que a McLaren volte a brigar por vitórias, porque é uma equipe gigantesca. Estamos falando de uma das grandes da história da categoria. E que seria muito bom ver Piastri, que é um prodígio, e o Norris que também é uma grande promessa, brigando roda com roda com o Pérez e Verstappen. Seria muito legal. Eu torço muito por isso. Estou confiante de que o Zac Brown vai fazer um bom trabalho. e eu sei que o Zac Brown não é o chefe de equipe, mas ele é o cara que tem em todas as camadas da McLaren já há alguns anos melhorado a equipe. Então vamos ver o que a equipe consegue trazer para 2024, mas a expectativa é altíssima para a McLaren. Eu quero saber de você qual a dupla mais forte e qual a dupla que você acha que vai surpreender. Qual o carro que você acha que vai chegar para brigar com a Red Bull. Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. E te convido a entrar pelo nosso link da Amazon aí. Você compra através do nosso link e acaba nos ajudando. Eu agradeço demais quem está entrando por ele. Muita gente já está entrando. Está aí na descrição. Talvez esteja no primeiro comentário fixado. E também te convido a entrar na Instant Gaming para comprar seus jogos e gift cards com preços muito mais acessíveis pelo link também do canal aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.